Mas, Kandi... Mais ordem, a próxima. E aí Atenção! 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 Não aguento! Parece que o arma não é muito bem somada, já! Corta o braço por mim! Pode queimar! A pista está quente! Aba a espada! Atenção! A espada, a espada está à direção. Cuidado! A espada, a espada! A espada! Não, 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 não. Que parece? Que parece? Que parece? Que parece? Que parece? Que parece? Eu vou falar muito bem que você é Lava! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.